Hoje o dia é todo seu, dia em que você nasceu Toda a sua turma vem e juntos vão cantar o parabéns Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia, parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns Hoje o dia é todo seu Dia em que você nasceu Toda a sua turma vem E juntos vão cantar o parabéns Parabéns, parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns, parabéns É o que desejam todos que lhe querem bem Felicidades no seu dia Parabéns a todos com saúde e alegria Parabéns